Doutor, nesse caso da condenação do ex-presidente Lula, esse processo teve capa identificada, porque tem juiz que diz que processo não tem capa. Nesse caso, ele teve a foto do Lula estampado na capa. Agora, tudo aquilo que foi julgado em primeira instância, apurado, analisado, verificado em segunda instância, pelo Tribunal de Porto Alegre, que é da quarta região, confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sabe? Tudo isso era mentira? Daidão, o que me preocupou, na verdade, é como que a prova é lançada no processo, como é que esta prova é produzida no processo. Eu digo isso com muita tranquilidade, até porque, olha só, eu não tinha interesse na absolvição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pelo contrário, eu trabalhei na Operação Lava Jatos, na ocasião, acompanhando uma pessoa aqui da nossa região, da Baixada Santista, o ex-relador do Triplex, que foi massacrado inicialmente, ele estava realmente à deriva e nós acabamos acompanhando o Afonso, que é o ex-relador do lado do Triplex do Guarujá. Então, eu trabalhei do lado adverso ao ex-presidente. Mas eu não posso admitir, enquanto professor, enquanto um homem que fez um juramento em busca da justiça, quando eu assumi a minha carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, que eu me honro em ser um advogado criminalista, eu fiz um juramento em acompanhar as provas na sua essência, da sua natureza e da sua legalidade. Então, aquela prova que é trazida para um processo que não preenche as legalidades, que é produzida arbitrariamente, esta prova, ela não merece realmente um paro legal. E mais do que isso, nos preocupa, porque hoje é com A, amanhã é com C. E em algum momento, essa chuva respingará em qualquer um de nós, homens comuns. Então, a prova, como ela foi produzida, Zaidan, em conversas próximas entre a acusação e aquele que vai julgar, realmente é muito preocupante, Zaidan. O ex-juiz Sérgio Moro perdeu realmente uma grande chance de ser um dos maiores heróis da nossa nação. do meu ponto de vista, ele passa a ser, na verdade, se tudo aquilo, entenda, vou abrir aspas e fechar aspas, da forma que é reproduzida a produção da prova, com intermediação com o Ministério Público, ele indicando as provas que deveriam ser produzidas em um sistema onde a nossa Constituição fala, de forma muito límpida, muito tranquila, que o juiz deve ser imparcial, que trata-se de um sistema acusatório. Ou seja, o Ministério Público, seja federal ou estadual, vai produzir a prova, haverá uma outra parte que vai contestar aquela prova, que é a defesa técnica, e o juiz irá julgar com as provas que foram trazidas a ele. Quando o juiz quer direcionar a prova, seja por um lado da defesa, seja por um lado da acusação, ele quebra a imparcialidade. Quebrando a imparcialidade, ele fere, Zaidan, o que nós temos de mais importante. Você falou em um contrato que deve ser cumprido. Nós temos uma coisa que é a Bíblia do nosso direito, que é realmente o chão da nossa justiça, o alicerce, que é a Constituição Federal da República de 1988. Seja ela boa ou não seja ela boa, essa é uma outra discussão, Zaidan, mas ela deve ser respeitada. E quando um juiz desrespeita a Constituição Federal, nós passamos a viver sob o monstro das presunções, das relações, das conjecturas e, principalmente, das arbitrariedades. Então, Zaidan, a forma que foi produzida a prova, de acordo com o que já foi lançado, inclusive pela imprensa, muito me preocupa. Mesmo, olha a minha lealdade, mesmo tendo tido trabalhado do lado adverso, do Luiz Inácio Lula de Silva.